A população de Bem de Fortaleza está apavorada. Isso é um fato. Provado e comprovado. Você está desempregada há tanto tempo? Coisa de dois, três meses. É que não está fácil para ninguém, sabe? Sim. É que o negócio está difícil. Otávio, meu amigo, eu tenho uma forte suspeita que um dos nossos companheiros anda falando demais por aí. Ele não vai fazer nada com a gente. Eu te garanto. Nossa conversa foi super tranquila. Você não sabe o que o Borja é capaz. Eu acho que o Bergach... O que é isso? E enfim... Obrigado.